Eu cortei as duas peças de madeira, cortei todas elas idênticas, fiz duas peças, agora eu vou cortar no meio, e vou fazer quatro, vamos formar quatro pés idênticos, para formar a base do pé, em seguida a gente vê como fica. Bom, aqui já estão os quatro cortados, e a ideia é fazer com que os quatro, bem, sustentação, tem sustentação, dessa maneira, assim. Então, agora, fixar, como o tampo que eu, essa madeira aqui é muito pesada, ela realmente pega um tampo até, que se ele não for muito pesado, que é o caso do que eu tenho, ele vai pegar um tampo até, bem, bem, de um diâmetro bastante razoável. Essa base, realmente, essa madeira é muito pesada, então quem vai dar sustentação, são esses, esses pés, né? Depois vai fazer o acabamento, aqui dá para a gente fazer cavilhas, e botar os tarus de madeira, com cola, e fixar, e ele fica bem fixo.